Eu tô querendo mais Inclusive agora Você passa aqui em casa Que horas Eu já pensei Em te largar Madas passadas de mão com pensais Ai, vai que eu vou passar Eu já pensei em te deixar Madas passadas de mão com pensais Ai, vai que eu vou passar Então passa, então passa Passa a língua na minha boca Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa Então passa, então passa Passa a língua na minha boca Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa E pra cantar comigo Que horas É passa em casa que horas Eu já pensei Em te largar Madas passadas de mão com pensais Ai, vai que eu vou passar Eu já pensei Eu já pensei em te deixar Eu já pensei em te deixar Mas passada de mão com pensais Ai, vai que eu vou passar Então passa, então passa Passa a língua na minha boca Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa Então passa, então passa Então tira, então tira A minha paz, a minha roupa E a minha roupa E a minha roupa E a minha roupa E a minha roupa Então刐 com Pernambu Ela não pediu